E aí troca, beleza? Aqui quem está falando é o Veiga E bom galera, hoje estamos aí com mais um vídeo no canal Pra vocês que não assistiram o vídeo anterior, vai estar aqui no primeiro link da descrição Peço a vocês que me sigam nessas redes sociais que estão aqui embaixo E é isso aí, bora pro vídeo galera O vídeo de hoje será um pouco mais sobre a contratação do jogador e o oculto do Coritiba O clube que está interessado no jogador é o Barcelona O Barcelona ofereceu mais de 5 milhões de euros pelo jogador Equivalentes a 23,3 milhões de reais Fora os 5 milhões de euros, o clube catalão dispõe 3 milhões de euros a cada atributo que o jogador der ao time No caso, se ele ganhar uma copa, o Ian vai estar ganhando 3 milhões de euros Equivalente a 14,4 milhões de reais O jogador é uma das grandes promessas do Coritiba Eleito pela revista The Guardian, inglesa, como um jogador muito promissor no mundo do futebol Com apenas 17 anos O jogador participou do Mundial Sub-17 pela seleção brasileira E acabou sendo campeã contra o time do México de 2x1 O Ian teve uma grande participação nesse jogo Pela fato dele ter dado a assistência do gol de virada Lembrando que a seleção não ganhava o Mundial desde 2003 Isso foi um grande efeito para o Ian Fora a equipe catalã, outros times como Arsenal, Borussia e Red Bull Estavam de olho no grande jogador do Coritiba O jogador não se pronunciou em suas redes sociais falando sobre a contratação Porém, estamos aí no aguardo E que tem um bom futuro, como a revista disse Um bom futuro promissor Só lembrando que essas fontes a gente está pegando do site Terra Que eles divulgaram nesta quarta-feira Para todos nós, vimos Atualmente, o jogador mora na cidade de Curitiba E faz parte do time do Curitiba da categoria profissional Antes ele era só da categoria de base, sub-17 Hoje subiu para o profissional Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Assistam a um outro vídeo que foi postado anteriormente Conto com a ajuda de vocês Valeu galera, é isso Valeu, falou e fui!